O Segredo da Pequena Sereia Era uma vez o castelo mais bonito à beira-mar, onde estava a Princesa Ária e o Príncipe Eduardo. À noite, eles caminharam perto do pier do castelo e viram o pôr do sol. E pela manhã nadaram no mar para aproveitar o sol. Nenhum dos outros humanos do reino sabia que a Princesa Ária era, na verdade, uma sereia. Exceto o Príncipe, é claro. Minha Princesa, um dia todos vão descobrir que você é uma sereia. Por que você deseja manter isso em segredo? Nem todas as pessoas são tão gentis quanto você, meu Príncipe. Eu tenho medo do que eles possam fazer comigo. Sempre que a Sereia Ária pensava em contar seu segredo, ela se lembrava das palavras do pai. Minha filha, você precisa entender que o ser humano é muito malvado. É preciso ter cuidado. Um dia, Ária e sua amiga, que trabalhava no castelo, estavam caminhando na praia. Pega lá, garoto! Dá pra ver que ele te ama muito, minha Princesa. Ele é um cachorro muito, muito leal e gentil, Lily. Minha Princesa, gostaria de perguntar uma coisa, se me permitir. Claro, pode perguntar. Os servos do castelo, meus amigos, o povo, todo mundo pensa que você é uma sereia e eu queria saber. É verdade? A sereia ficou chocada com o que ouviu. Ela imediatamente se lembrou das memórias lindas e de liberdade que tinha nos oceanos. Ahn, não. Isso não é verdade. Eu sou uma humana, igualzinha a você. Eu só gosto muito de nadar e observar as criaturas do mar, só isso. Desculpe, minha Princesa. Todos falaram, então eu achei que... Se me der licença, devo voltar para o castelo e voltar ao trabalho. Sem problemas. Vamos lá, garoto. Depois que Lily saiu, a pequena sereia Ária foi para o cais com o seu cachorro Daji. Eu fico tão triste, Daji, que eu não consigo nem contar a verdade para minha melhor amiga. Daji latiu várias vezes, apontando para o oceano. Daji, você está querendo me dizer que talvez fosse bom eu ver meus amigos debaixo d'água? Enquanto Lily estava trabalhando no salão do castelo, ela foi para a varanda tomar um pouco de ar fresco e viu Ária no pier. Assim que Ária se preparou para pular no mar, Lily viu as pernas humanas de Ária se transformarem em uma cauda de sereia. Ela ficou pasma! Lily correu animada e saiu do castelo. Não podia acreditar no que tinha visto. Então começou a contar o que viu para suas amigas mais próximas. Enquanto isso, a sereia Ária foi ao reino do mar profundo e visitou seu pai Poseidon, suas irmãs e sua melhor amiga, o golfinho Dolph. Ária! Saudade! Ela sempre ouviu as perguntas de Ária. Oi! Eu tenho muito medo de dizer às pessoas que eu sou uma sereia. Por que você tem medo, Ária? Porque os seres humanos podem não ser tão compreensivos e bondosos como o Eduardo. Entendi. Mas você sempre faz bem as pessoas, Ária. Então, eu acho que não vão querer machucar você. Você é uma sereia e tem muita sorte. Você não acha que as pessoas entenderiam? Sim, você está certa. É claro que eles vão entender. Tem razão. Enquanto Ária falava com sua pequena amiga Dolph, as amigas de Lily de volta à Terra não acreditavam nela e pensavam que ela estava mentindo. Eu não estou mentindo. Eu vou provar para vocês que a princesa Ária é mesmo uma sereia. Tá bom. Quando já era noite, Lily secretamente foi ao pier com uma caixa de vidro e esperou a sereia Ária voltar. Lily ficou magoada que suas amigas riram dela e que Ária, a princesa, negou que era uma sereia. Depois de um tempo, ela percebeu uma ondulação na água. Então, arrastou a caixa de vidro até o final do pier e a jogou na água. A pequena sereia Ária estava debaixo d'água, sem saber da caixa de vidro de Lily, que estava descendo do pier, quase invisível na água. Ela estava prestes a sair da água e se transformar em uma humana, mas bateu na caixa de vidro. Antes que ela percebesse o que estava acontecendo, a tampa da caixa fechou-se sobre ela. Socorro! O que está acontecendo? Me ajudem! Quando Lily sentiu o peso da corda, puxou a caixa de vidro do mar e a deixou no pier. Ária ficou esperançosa por um momento quando viu Lily. Lily! Me ajude! Lily! Lily! Desculpe, Ária. Você é uma sereia e você mentiu para mim e para todo mundo. E agora eu posso provar que eu não sou uma mentirosa. Lily arrastou a caixa de vidro para o local mais vazio da praia. Ária tentou sair da caixa, mas estava trancada e ela não conseguiu escapar. Ela não podia chamar seus amigos da terra, nem do mar. Amanhã finalmente chegou. E Lily acordou cedo para esperar suas amigas chegarem. Ela cobriu a caixa de vidro com um pano. A pequena sereia Ária não foi capaz de fazer nada. Ela não conseguia ver lá fora e, além disso, estava com muito medo. As amigas de Lily finalmente chegaram na praia. Aqui está a prova de que eu não sou uma mentirosa. Olhem para a nossa princesa Ária. Todo esse tempo ela escondeu que ela era uma sereia. As amigas de Lily ficaram com os olhos arregalados e tão chocadas que nem podiam piscar. Elas examinaram Ária de perto para ver se era a princesa realmente. E ficaram maravilhadas. Mas a bruxa malvada do mar, Vega, estava observando do oceano. E percebeu que poderia usar esta situação a seu favor. Ora, ora, parece que a Ária está precisando de ajuda. E essa é a oportunidade perfeita para mim. Vega tirou os tentáculos de polvo da água e os estendeu em direção à praia. Então ela agarrou a caixa de vidro em que Ária estava. Lily e suas amigas não conseguiam acreditar no que viram. E, claro, ficaram com muito medo. Ária bateu no vidro, mas não conseguiu escapar. Vega arrastou a pequena sereia Ária para o oceano. E as criadas ficaram paradas e não fizeram nada. Ah, não! O que era aquilo? Uma mulher polvo acabou de raptar a princesa do nosso reino! Vega abriu a tampa da caixa de vidro que tinha raptado e libertou a sereia Ária. Vega, você me salvou! Muito obrigada pela sua gentileza! Sim, pequena sereia! Eu a salvei! E agora, em troca, você terá que me pagar! Você irá me dar a chave do tesouro do reino do mar profundo! O quê? Não! Sim! Sou muito grata por você ter me resgatado, mas não posso entregar a chave do tesouro do reino do mar profundo. Os amigos de verdade são gentis sem exigir nenhuma recompensa. Vega quis aprisionar a sereia de volta na caixa de vidro. Então começou a atirar bolas de tinta de seus tentáculos de polvo. No entanto, a pequena sereia usou seus poderes mágicos para bloquear as bolas de tinta e enterrar os tentáculos perigosos de Vega na areia debaixo d'água. Eu vou encontrar você, Ária! Você me deve um grande favor! Só é um favor se você fizer sem esperar algo em troca, Vega. Precisa aprender a ser uma amiga gentil. Quando Ária voltou para a terra, ela se lembrou de como Lili a tinha tratado mal. Então ela foi imediatamente até o príncipe Eduardo para lhe contar tudo o que havia acontecido. Então eles decidiram chamar Lili para conversar. Lili, me desculpe por não ter te contado a verdade. Sim, eu sou uma sereia. Minha casa é a terra e o mar. E eu adoro as criaturas do oceano e as pessoas da terra também. Eu fui muito cruel com você, minha princesa. Me perdoe. Ela é meu, princesa Ária! No dia seguinte, a Ária finalmente revelou a todos que de fato era uma sereia. Todas as pessoas que viviam no reino e até os animais ficaram muito, muito felizes com esta notícia. Que legal! Porque agora eles tinham uma linda princesa que poderia protegê-los tanto em terra quanto no mar. Que legal! 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 Que legal!